Muito boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral, para você também que se liga nas nossas redes sociais. A gente está por aqui para trazer informação a respeito do dia da Bíblia que acontecerá em Presidente Dutra no próximo dia 13 de dezembro. Esse evento, como estamos num ano atípico, será realizado por todas as igrejas evangélicas aqui do município de Presidente Dutra e algumas convidadas da região. A igreja reuniu alguns dos pastores que conversou com a nossa equipe para falar a respeito do dia do evento. Nesse próximo domingo, segundo domingo de dezembro, as igrejas comemoram o dia da Bíblia e geralmente as igrejas fazem os seus eventos de forma individual. Mas este ano específico os pastores se reuniram, pastores da cidade, Igreja Cristã, Assembleia de Deus, a Igreja Vinho Novo, Igreja de Cristo, Igreja Batista. E nós queremos fazer um evento público, um evento que envolva toda a cidade, que alcance toda a cidade. E nós iremos fazer uma carreata, seguido por, vamos ser puxado por um trio e as igrejas estarão com seus membros e congregados atrás, com seus carros, até um ponto onde nós iremos parar para fazer o culto final. Então a ideia é fazermos algo mais abrangente, alcançando a sociedade, o município como um todo, dando o enfoque que nós estamos comemorando algo que nos norteia, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Esse evento está sendo realizado dessa forma porque a gente está num ano atípico, está sendo uma carreata, enfim, porque é um ano atípico devido ao coronavírus? Sim, quando nós pensamos em fazer este evento, nós pensamos que nós estamos nesse ano atípico, ainda estamos pautados por essa questão da pandemia, ainda há muitas restrições e por isso nós decidimos fazer uma carreata. Geralmente se faz caminhada, geralmente se faz uma marcha, mas esse ano nós queremos fazer de forma diferente, mas ainda assim comemorar o dia da Bíblia com as nossas igrejas, com a sociedade em geral, pautar para a sociedade aquilo que nos norteia, que é a palavra de Deus. Esse evento que ocorrerá no dia 13, no domingo, com uma carreata, vai percorrer praticamente todas as ruas de Presidente Dutra. E o pastor Jó contou todos os detalhes, desde a saída do Colégio Tereza de Oliveira até a chegada na Praça São Sebastião. A nossa concentração vai se iniciar ali no Tereza de Oliveira, às três da tarde. Nós já estamos buscando o apoio da Polícia Municipal, a cobertura total das nossas autoridades, e nós nos concentraremos ali, todas as igrejas, queremos convidar os pastores que ainda não foram diretamente convidados, estamos lhe convidando, esse convite é para você, o nosso abraço. E nós estaremos, querendo Deus, saindo dali, fazendo o percurso de toda a Tancredo Neve, chegando ali na BR de Barra do Corda, iremos ao retorno, ao primeiro retorno de Presidente Dutra, percorreremos toda a Olavo Sampaio, depois na rotatória, no retorno da nossa rodoviária, a gente volta pela Rua Graçaranha até a Praça São Sebastião, onde a nossa concentração final será em um culto rápido de aproximadamente 45 a 1 hora. E Deus tem uma palavra para você, a divulgação da Bíblia Sagrada, o estabelecimento desse dia foi justamente para que viesse um despertamento ao coração das pessoas a lerem a Bíblia, a entenderem a Bíblia, a viverem a dimensão da Bíblia Sagrada. Quem também conversou com a gente foi o pastor Benedito, que também falou dos detalhes desse ano, do dia da Bíblia aqui na cidade. Isso significa a união, a comunhão. Eu costumo dizer que existem muitos quartéis, mas o general é o mesmo. Temos um general só que chama-se Jesus de Nazaré e temos uma bandeira só chamada o Evangelho de Cristo. Bom, Paulo, essas foram as informações diretamente aqui da região central de Presidente Dutra. A gente segue com você direto nos estúdios.